Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professoria Seara e vim aqui trazer mais um conteúdo para o segundo ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Aqui estão todas as sugestões de atividades dessa semana em língua portuguesa, matemática, ciências, arte e inglês. Mas antes, pegue o seu caderno para registrar todas as atividades. Em língua portuguesa, vamos trabalhar gêneros textuais. Novamente, vamos trabalhar o gênero informativo. Por quê? Dentro desse gênero, nós temos tanto reportagem, quanto notícias e entrevistas. Vamos ver o que vai ser dessa vez? Você vai fazer uma leitura com a ajuda de um adulto aí na sua casa sobre o Jornal da Madeira. Veja bem que na reportagem ele explica onde está se passando essa matéria, sobre o que se trata, a data. Leia com calma na sua casa. Depois de ler, você vai à atividade 2. Vai fazer a interpretação dessa notícia. Qual é o título da notícia? Encontre pelo menos três doenças citadas lá no texto. Qual a data da notícia? As doenças mais comuns no verão levam a quê? Qual é o problema dessas doenças no verão? Quais as duas doenças citadas no segundo parágrafo? Veja que aqui no slide eu cortei a notícia, porém, aí no conteúdo, no PDF, no link lição de casa, você vai encontrar essa matéria completa. Adaptação para estudantes com deficiência Faça a leitura da notícia com um adulto, se necessário, apontando as palavras. Aproveite também para conversar sobre o texto com a criança para ver sua compreensão e destaque a importância na atenção da leitura. Agora vamos à matemática? Em matemática, vamos fazer um cálculo mental. Veja bem, você já conhece esse jogo dominó. Nós até já fizemos uma lição sobre ele. Aqui tem vários números no quadradinho em cima. Número 7, número 8, número 6 e assim por diante. Os pontinhos, essas bolinhas, correspondem ao numeral que está acima? Aqui é o número 7. Vamos contar quantas bolinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o numeral é 7 e ali só tem 5 bolinhas, quantas estão faltando? Isso mesmo, duas bolinhas. Então, você vai pintar as duas bolinhas aqui no dominó. E assim vai fazer em toda atividade. Você não precisa imprimir. Pode fazer esse desenho no seu caderno de matemática. E que tal fazer mais bonito e colorido? Não esqueça de você usar o material que tem da escola. Na atividade 2, você vai continuar utilizando o cálculo mental. Veja que aqui em cima, esse é o quadro da adição, onde você vai somar. E embaixo é o quadro da subtração, onde você vai tirar. Então, aqui nós temos o número 6. Você vai ter que somar mais, qual é esse número? 2. Então, 6 mais 2. Você pode fazer no dedinho, como eu já ensinei, pode fazer com materiais, feijão, lápis, caneta. Faça sempre no caderno a continha, pra você ir aprendendo já como que soma um número no caderno, um embaixo do outro, tá bom? E depois assim por diante. O 20, você vai somar mais 2 e depois vai pra próxima tabelinha. O 6 vai somar mais 10, depois mais 5, depois 6 mais 15 e vai colocar o resultado aqui. E assim todos os números por diante. E embaixo, no quadro da subtração, vai fazer ao contrário. Então, o 28 menos o 3. Então, você vai fazer a conta. 8 menos 3. Por isso que você tem que aprender a colocar um número embaixo do outro. Certinho. Unidade onde é unidade. E dezena onde é dezena. Então, o 8 menos 3, vai colocar o 5. E depois, o 2 não tem nada. Vai ficar 25. E assim você vai fazendo a subtração em todos os quadrinhos, tá bom? Depois, mande pra sua professora pelo WhatsApp. Veja se ela consegue também fazer a sua devolutiva. Nessa atividade, também temos a adaptação para estudantes com deficiência. Veja bem que na atividade 1, se a criança não compreender, o adulto vai precisar ajudar. Como? Com objetos. Palitos, feijão, como já citei. Lápis de cor. Objetos pra ela conseguir contar. E depois, tente ajudá-la a fazer essa atividade no caderno. Em Ciências Humanas, vamos trabalhar Geografia. Você conhece quais são as festas que tem na sua cidade? Aqui em Itapevi, quais são as festas regionais que nós temos? Observe essas duas imagens e responda no seu caderno de Geografia de Ciências Humanas. O que essas imagens têm em comum? Quais as nossas festas tradicionais aqui no Brasil, não só em Itapevi? Você já foi em festas assim? Festas que têm celebrações, danças, comidas típicas? Algumas dessas festas acontecem em sua cidade, aqui em Itapevi? E se não for em Itapevi, na sua cidade, você já foi em alguma, conhece? Nesse momento, estamos em pandemia. Então, essas festas tradicionais, grandes, não estão sendo organizadas nas cidades. Mas antes, o ano passado, anteriormente, você ia nas festas com sua família? Você gostava? Faça esse relato no seu caderno e mande pra sua professora, tá bom? E atenção que temos também a adaptação para estudantes com deficiência. O adulto deverá verificar se a criança reconhece essas imagens, apresentar e conversar. Que tal também pesquisar um vídeo no YouTube para a criança ver como funcionam essas festas regionais em cada cidade do Brasil? Nós temos muitas festas! E é isso, crianças! Essas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça, fique em casa, se for sair, use máscara e lave bem as mãos. Compartilhe esse link com seu amigo aqui, tá bom? Um grande beijo e até mais!